Mas esse é o DJ Leon, moleque do mandemão Esse é o DJ Leon O B.A.R.I.P.E.R.A, vai te penetrar O DJ do bali, oh, vai te catucar Vou te acurrar, porra, porra Porra, 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 vou te acurrar O B.A.R.I.P.E.R.A, vai te penetrar O DJ do bali, oh, vai te catucar Vou te empurrar, burrar, burrar, burrar Vou te empurrar, burrar, oh, oh, vou te botar Vou te botar, 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 botar Vou te botar, botar, vou te botar pra acertar Vou te botar, vou te empurrar, burrar, burrar, burrar Vou te empurrar, burrar, vou te botar pra acertar Vou te botar, 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 botar Vou te botar, botar, vou te botar Vou te botar, botar, 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 vou te botar Vou te botar, botar, vou te botar Vou te botar, botar, 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 vou te botar pra acertar Vou te botar O piano do império vai te penetrar O DJ do baile vai te catucar Vou te botar, 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 botar Vou te botar, 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 botar Vou te botar, 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 botar Vou te botar, 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 botar Vou te botar, botar, vou te botar pra acertar Vou te bota, porrata Vou te bota Vou te botar, 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 botar Vou te botar, 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 botar Vou te botar, botar, vou te botar Vou te botar, 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 botar Vou te botar, 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 botar Vou te botar, 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 botar